Nesta segunda em A Viagem O que cara é essa, filho? São exames só A Viagem Nesta segunda, três da tarde E também onze e quarenta e cinco da noite No Rio As paisagens mais belas que existem O poder das matas A beleza das florestas E a exuberância das terras Onde o homem ainda não pisou Seja que A vida marinha É um dos maiores patrimônios naturais Do Brasil Ou até do outro lado do mundo Ainda há muito que mergulhar No sono profundo do Egito O Festival Globo Repórter Especial Viagem Neste domingo, onze da manhã No Viva Personagens totalmente Inesquecíveis Um ator que é apenas Finalmente o Másquimo Um humorista totalmente genial Não posso ficar todo tempo fora do vídeo Nós fomos e cê tem falta Um programa totalmente imperdível Mas você não sabe o que está perdendo o primo Chico Total Quinta, cinco e quarenta e cinco da tarde No Viva Chegou um novo CCNA pra você Quando você compra no Mercado Livre Você tem o envio mais rápido do Brasil Mercado Livre No estado de emergência No estado de emergência que nos encontramos Não dá pé pra outra saída não Agora o vai ou racha Dois caminhoneiros inseparáveis Quer que eu diria? Então dá pra levar mais Uma amizade que vai muito longe Cabe a nós transformar essa coisa boa em muitas coisas boas E isso só pode ser uma coisa Tá vacilada Carga pesada Nesta sexta Cinco e quarenta e cinco da tarde No Viva Você é time Paixão Ou desapego? Paixão 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 A sua favor Beijo na boca no primeiro olho Maratona de mulheres apaixonadas Domingo a partir de sete da noite No Viva Maratona de mulheres apaixonadas